Olá! Hoje eu queria falar com vocês sobre dificuldades de aprendizagem e transtornos de aprendizagem. Muita gente não sabe, mas tem diferença. Vamos lá? Você que já está inscrito no canal e vem curtindo os vídeos que eu posto aqui, eu queria te fazer um convite. Compartilha esse vídeo com uma colega para que ela também possa vir com a gente, receber essas informações que toda semana eu estou postando aqui. Hoje o nosso tema é um que gera muitas dificuldades, tanto por profissionais ou professores, eles têm dificuldade de diferenciar o que é realmente uma dificuldade de aprendizagem e o que é de fato um transtorno de aprendizagem. A gente classifica transtornos de aprendizagem como descalculia e dislexia, por exemplo. Ambos têm categorias específicas de acordo com o diagnóstico que a gente vai fazer. A dislexia, ela é relacionada à forma como a pessoa corresponde o som às letras e pode gerar dificuldades tanto na compreensão quanto na leitura. Já a descalculia vai afetar a área do cérebro relacionada à compreensão dos cálculos. Então, vai afetar a forma como essa pessoa percebe os números. Isso são transtornos de aprendizagem. Por que eles são chamados de transtorno? Desde o DSM eles são chamados assim porque há uma alteração. Então, comprovadamente, através de avaliação clínica, a gente consegue perceber que há uma diferença nesse cérebro. Apesar de ainda não haver exames específicos para determinar que esse cérebro é disléxico ou que esse cérebro tem descalculia, já foi comprovado através de imagens que há uma diferenciação nesse cérebro, que ele é um cérebro que processa a informação diferente. A própria dislexia, a forma como o cérebro acessa a caixa de palavras, né? Que é uma área da memória que ela é ativada a partir da alfabetização. A forma como esse cérebro ativa, acessa a essa caixa é diferente na dislexia, no cérebro disléxico, né? A forma como essa pessoa percebe visualmente, faz as correspondências da letra com o som também. Então, há uma diferença nesse cérebro. Tudo isso vai estar relacionado ao que chamamos transtornos de aprendizagem. Na dificuldade de aprendizagem, em geral, o que a gente vê são dificuldades relacionadas ao processo. Ou seja, questões de metodologia, questões de didática. Aquele material que está sendo usado, a forma de ensinar essa criança, é uma forma que não está sendo proporcional à sua maneira de aprender. Então, é preciso fazer algumas adaptações para que esse aluno aprenda. Em geral, a metodologia da escola, o livro, né? A forma como o livro explica. A professora que não consegue fazer uma nova explicação para que esse aluno aprenda de outra maneira. Tudo isso vai gerar uma dificuldade de aprendizagem. E é importante você saber essa diferenciação, porque são tratamentos diferentes. Apesar da psicopedagogia agir nas duas causas, em geral, você vai oferecer suportes diferentes para cada caso. No caso de uma dislexia, por exemplo, você vai fazer suportes específicos para a aprendizagem dessa pessoa com dislexia que estão relacionadas a suporte para ela aprender. No caso de dificuldade de aprendizagem, uma criança que tem dificuldade num processo de leitura e você percebe que é algo relacionado à didática, você pode adaptar a maneira, né? Falar, conversar com esse professor sobre a maneira que ele está ensinando ou relacionado ao método que a escola escolheu, ensinar, escolher, alfabetizar. E fazendo esses ajustes, a criança consegue aprender sem nenhum problema. Agora, eu preciso falar exatamente do TDAH, Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade. Apesar de, em muitos casos, isso impactar na aprendizagem, o TDAH não é um transtorno de aprendizagem. Ou seja, ele não vai especificamente estar relacionado à forma de aprender, não vai afetar a inteligência da pessoa. Crianças com TDAH aprendem no percurso normal. Mas o que que acontece? Nesse percurso de alfabetização, essa mente, ela pode estar muito hiperativa ou pode ter um déficit de atenção tão acentuado que vai impactar na aprendizagem. Agora, dizer que ele impacta na aprendizagem não é a mesma coisa de dizer que é um transtorno de aprendizagem. O TDAH precisa de atenção, também precisa dos suportes adequados, o tratamento adequado, mas a gente não vai caracterizá-lo como um transtorno de aprendizagem. Apesar de causar transtornos na aprendizagem, muitas vezes, de causar a dificuldade, né? Mas, segundo o DSM, a gente não classificaria ele assim. É mesmo uma alteração no neurodesenvolvimento. É uma classificação diferente. É um cérebro que vem ativado de maneira diferente. Para o TDAH, sim, a gente sabe que alguns exames de imagem vai mostrar, por exemplo, uma hiperatividade nesse cérebro ou uma lentidão, uma maneira mais lenta de funcionar comparado à média, para que a gente perceba a média de idade, o que a gente chama de média padrão. Então, há essa diferenciação. A gente tem os transtornos de aprendizagem, dificuldades de aprendizagem e o TDAH. Agora, é muito fundamental que você compreenda que, em ambos os casos, o aluno pode precisar de suporte e que oferecer suporte para esse aluno de nada estará relacionado à preguiça. Porque, além dessas categorias, ainda há a categoria de algumas pessoas que julgam que esse é um aluno preguiçoso. É muito importante pensarmos que o cérebro mudou. Nós temos agora, nas salas de aula, crianças hiperconectadas, crianças com acesso à informação e interesses diferentes de outra época. Mas a escola ainda permanece numa hierarquia de aprendizagem autoritária, onde somente o professor, em muitos casos, somente o professor detém o conhecimento, invalidando o conhecimento e motivações desse aluno. Isso também vai impactar na aprendizagem, seja de algum aluno com transtorno de aprendizagem ou um aluno com TDAH, por exemplo. Qualquer aluno que não se sinta motivado, esse é um aluno que pode ter dificuldade de aprendizagem. O que nós precisamos é compreender como a escola vai usar todos os avanços que temos relacionados ao conhecimento do cérebro, tudo o que nós já sabemos relacionados à motivação para aprender, como esse cérebro se motiva para aprender de maneira mais significativamente, nesse modelo de escola que hoje é oferecido. Então, eu quis falar com vocês aqui essa diferença que ainda causa muita dúvida, que muitas pessoas ainda confundem, mas que é preciso um olhar diferente para cada caso e ajustar cada caso de acordo com a necessidade do aluno. E o mais importante é você entender que não, não é preguiça. E quando a gente faz as adaptações necessárias, todo aluno pode aprender. E aí, esse assunto é de seu interesse? Tem mais alguma coisa que você quer saber? É só você deixar aqui no comentário. E você já sabe, se você ainda não se inscreveu, se inscreve no canal e compartilha para que mais pessoas venham também a aprender e entender sobre aprendizagem e desenvolvimento. Tchau, tchau!